E aí, seus fedorento, vai caçar o que fazer, vai arrumar um trabalho, vagabundo? Corre, irmão, sai da frequência aí, irmão, tá na sacanagem, qual foi, irmão? Mas vai te achar, irmão, tá na putaria, irmão, tá achando que essa porra aqui é o quê? É brincadeira, irmão? Para com o bagulho aí, ó, irmão, ó só, ó, ó, quatro rodinhas subindo ali, ó, monitora aí, monitora aí, da boca! Ah, tô na putaria não, mano, tô aqui, ó, com essa vista bela, pode vir, vem me buscar, pô. Mas vai buscar em casa, parceiro, tá nessa? Fica entrando na porra da frequência aí, irmão, tá ligado? Fica atrapalhando o sistema, manda um bagulho, irmão, sai da rádio, irmão, bota a cara, pô, bota a cara, irmão! Tu quer saber onde é que eu tô? Fala aí, mano, então bota a cara, pô, fala do tutaria que não vai te buscar em casa. Tô aqui na Pedra da Tartaruga, em Guarati, pô, pode vir. Ah, longe pra caralho, pô, tá de sacanagem? Brota no miolo pra nós trocar tiro, pô, Nós tá pesado de dia e noite, seu cuzão. Tá maluco, doidão, mó distância, vem logo aqui então, mó preguiça. Já, então, fica nessa mesmo pra tu ver se o pãozinho não vai invadir aí. Tu acha que nós tem medinho? Tu acha que nós tem medinho? Nós é o terror do RJ, pô, respeita, pô, é o trem, meu irmão. Calma, cagou, calma! Calma, cagou, calma!